Música 15 de junho é o dia mundial de conscientização da violência contra a pessoa idosa e para discutir soluções, a Lerge realizou uma audiência pública para analisar os vários tipos de violência que os idosos sofrem Para a geriatra e neurologista Vilma Duarte Câmara, os casos de violência vão além da questão física Ela destacou a importância de dar voz e assistência para os idosos O que nós temos que fazer? Primeiro conscientizar o idoso de que ele não está no fim Ele está contando menos tempo de vida, mas ele não está no fim Segundo que ele é um cidadão, como tal ele tem que ser respeitado, tem que se fazer respeitar E tentar se atualizar, isso é loucura que está O mundo realmente está muito difícil para a pessoa idosa Porque é muito diferente do que ele foi criado Parlamentares, representantes da sociedade civil e de órgãos públicos Apontaram outros tipos de violência contra os idosos Entre eles, os golpes financeiros Quando o próprio familiar se aproveita da situação de fragilidade do idoso E começam a desviar ou se apropriar indevidamente de bens, ativos, dinheiro Dando uma finalidade diversa daquele que o idoso pretendia fazer com o dinheiro É importante que a sociedade contribua Porque são delitos cometidos dentro de casa, dentro de uma residência E é difícil a fiscalização, tanto do Ministério Público quanto da Polícia Civil Um outro tipo de delito também que vem ocorrendo muito São as fraudes na internet, através do sistema mundial De informatização, através dos computadores Quando os hackers encaminham links para que os idosos cliquem nesses links E aí, quando o idoso clica nesse link Ele já passa a ter acesso a toda a identidade Todo o cadastro E aí as fraudes começam a ser praticadas No dia 15 de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa A data foi criada em 2006 pela Organização das Nações Unidas Com o objetivo de sensibilizar a sociedade para o combate à violência contra essa parte da população O deputado Flávio Serafini apresentou o projeto para ampliar as especialidades oferecidas Nas instituições de longa permanência de idosos A gente vive hoje um processo de envelhecimento da população brasileira Isso é um fato bom, um fato sinal de que as pessoas estão vivendo mais, estão vivendo melhor Mas isso também se reflete em uma mudança do perfil epidemiológico Ou seja, começamos a ter outras doenças, outras demandas de política de saúde De política de assistência social E uma delas é o cuidado às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade Que precisam, muitas vezes, ir para instituições de longa permanência O nosso projeto de lei, ele muda a Lei 8.049 É colocando a exigência que as instituições de longa permanência também contem com o nutricionista Porque moradias coletivas, quando você tem especialmente pessoas idosas Que muitas vezes já tem quadros de saúde um pouco mais complexos Precisam de uma atenção à saúde de uma forma adequada Para o deputado Munir Neto, presidente da comissão É necessário fortalecer as políticas públicas sobre o tema E o diálogo com a sociedade civil para atender as demandas da população Foi um debate muito saudável, onde nós ouvimos as duas partes Ouvimos as instituições de longa permanência Mas também ouvimos a população idosa E com isso nós vamos pegar alguns projetos Para fazer alguns projetos de lei E poder avançar nesse tema da pessoa idosa do estado do Rio de Janeiro A questão da violência é complexa Existem vários tipos de violência A física, econômica, psicológica, sexual Mas nós estamos enfrentando E vamos trabalhar para que isso acabe É difícil? É difícil Mas todo mundo junto O poder público, o poder legislativo E a população em geral, a sociedade civil Juntos, unidos Nós vamos melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa do estado do Rio de Janeiro Juntos, unidos Legenda Adriana Zanotto